Então pessoal, vamos lá, digamos que você comprou aqui o PLR, os nossos PLRs aqui, veja bem, são mais de 5.000 PLRs aqui, vamos lá, só aqui ó, tenho 1.000 PLRs em português, 800 PLRs em português, 1.200 PLRs em português, veja bem, e aqui são os PLRs em inglês, tá? Tá? É, esses aqui, e temos aqui também embaixo ó, templates e páginas prontinha pra vocês, tá bom? Nessa parte aqui, o que é que vocês vão fazer? Chegou aqui ó, como baixar e diagramar o PLR, é essa aula que eu tô gravando aqui agora, tá bom? Vocês vão clicar aqui e assistir essa aula pra saber como baixar, beleza? Beleza? Chegamos aqui, olha só, deixei uma mensagenzinha aqui, orientando como baixar. Você não vai clicar diretamente nesse link aqui não, senão vai travar o seu computador porque é muito arquivo, é muito documento, muito PLR que tem. Então, você vai clicar aqui do lado direito do seu mouse, vem em copiar endereço de link, feito isso, você vai abrir o seu navegador aqui, do Google, e vai colar, colar esse link. Feito isso, colou o link, agora é só clicar em ENTER e deixa acontecer. E olha só o tanto aqui de PLR que nós temos, o tanto de e-books, isso aqui dos mil PLRs em português. O que é que vai acontecer? Eu vou clicar nesse aqui, emagrecimento, por exemplo. Olha só, vai aparecer isso aqui, e dentro dele, olha o tanto de e-book de emagrecimento que eu tenho. Se você quiser baixar, é só selecionar e vir aqui em baixar. Eu selecionei um aqui, pra fazer aqui a diagramação pra vocês, que são o de cães e pet, né, a mesma coisa. Então, beleza, ó. Veja que aqui dentro tem alguns outros segmentos, tipo, como treinar o seu cachorro, cuidados com o cão, para iniciantes, enfim. O que acontece? Aqui dentro, vai ter algumas coisinhas aqui, como licença, por exemplo, a licença do PLR pra você vender. Tradução é o PDF aqui em português, e ainda vem com as capas aqui, ó, dos e-books. Porém, eu aconselho você não usar isso aqui, você criar o seu, pra ficar uma coisa mais profissional. Não abra ele em PDF dessa forma, porque vai ficar ruim pra você diagramar. Você, eu aconselho você abrir ele, ó, dessa forma aqui, que seria a forma do Word, né. Abri ele nessa forma, nesse formato. Pronto, tá nesse formato aqui. Tá um meio barulhento aqui, que a porta do estúdio tá aberta, porque tá muito calor aqui. É, e deu um defeitozinho aqui no ar-condicionado. Vamos lá. É, aqui tem, tudo certinho. E dá pra você copiar, tá vendo? Você vai conseguir copiar isso aqui. Então, é desse formato que você tem que fazer, pra conseguir fazer aí a sua diagramação. Feito isso, é, outra coisa importante, ó. Se você vir aqui, por exemplo, o seu, é, PLR tá nesse formato, zip. Como assim? Olha só. Aqui, ó, cães e pets. Tá nesse formatozinho, que é pra não pesar o seu computador. E não acaba dando problema. Então, eu deixei, eu optei por deixar nesse formato. É só você baixar esse, é, esse, é, programa, né. Esse zip aqui. É, o Winzip. Baixa esse programa. Que você já vai ter acesso a isso aqui. É, sem precisar pesar a memória do seu computador. Bem melhor do que PDF. Senão, o tanto de, 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 de book que você tem aquele PLR. Vai pesar muito o seu computador. Tá bom? Então, faça isso. Baixa o Winzip pra você ter esse formato aqui. Feito isso, já tenho ele aqui em Word, né. Formato Word. O próximo passo é você vir aqui, ó. Criar sua conta do, do Canva. Criar sua conta do Canva gratuito. Aqui você consegue criar. É bem simples e intuitivo. Eu não preciso te mostrar que senão vai demorar muito a nossa aula. Vamos lá. Depois disso, você criou. Você vai vir aqui nessa lupinha. Clica aqui dentro. E vai pesquisar por esse título aqui, ó. Capa de livro patch ou do nicho que você está trabalhando. Clica sobre ela. E aí você vai procurar aqui a capa do livro que você achou legal. Olha só. Então, procurada só em informação. Com essa coroa aqui, escrito PRO, você não vai conseguir baixar esse e-book aqui. Então, eu aconselho que você procure um que não esteja essa coroa se o seu Canva não for PRO, tá bom? Eu vou escolher esse aqui. Vou clicar sobre ele. Vou clicar em personalizar estilo. E outra coisa aqui, ó. Você consegue ver outros estilos também aqui, ó. De template já pronto. Mas eu gostei muito desse daqui. E vou clicar em personalizar modelo. Feito isso, olha só. Já está aqui prontinho. Só que tem um gato aqui. Eu estou falando de cachorro, de cão, né? Eu vou pegar esse gato e vou apagar daqui. Você consegue. Agora, para adicionar, eu vou vir aqui em estilos. Elementos, perdão. Então, eu vou vir aqui e pesquisar aqui, ó. Cachorro. Pesquiso cachorro, vem em fotos aqui, ó. E coloco um cachorrinho desse daí. Vou escolher esse cachorrinho e eu vou trazer mais ou menos para o mesmo tamanho do outro. Vamos baixar mais um pouquinho aqui. Isso. Desse tamanho aqui. Só que ele ficou um pouquinho na frente, né? O que você vai fazer? Vem aqui, ó, nesses pontinhos. Clica em camada. E vem aqui em mover para trás. Feito isso, está certinho aqui o seu e-book. Agora, é só você fazer o seguinte, ó. Aqui onde está escrito bom dia, eu vou colocar aqui guia completo. E aqui o título do meu e-book, do meu livro, tá bom? Vou colocar aqui. Beleza, aqui eu coloquei o seguinte. Guia prático como treinar o seu cachorro. Ok. Feito isso, vamos para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Clique aqui em adicionar página. Clique aqui em adicionar página. Vai vir aqui amarelinho, está vendo? Eu sugiro que coloque isso em branco. Deixe branco. Fica mais profissional. Feito isso, ó. Próximo passo, vem aqui, ó. Arquivo. Configurações de visualização. Mostra régua e guia. Feito isso, você vai colocar essas réguas aqui, ó. Que é para o seu... Quando você colocar o texto, não ficar torto. Tá bom? Não dá desencontro. Feito isso, desce aqui, ó. Coloca em cima, coloca embaixo. O próximo passo agora, vamos fazer o seguinte. Elementos novamente. Vou pegar aqui esse quadradinho, por exemplo. Fiz isso aqui, ó. Eu vou mudar a cor dele. Colocar essa cor aqui. Beleza. E vou vir aqui em duplicar. Trago aqui para cima. Agora eu vou organizar aqui, ó. Pronto. Trago para aqui. E vou deixar desse tamanho. Ok. Feito isso aqui, eu tenho todo o processo já aqui do meu e-book, né? Com todo o padrão de cores aqui da minha capa. Feito isso, ok. Próximo passo agora é você colocar o texto, né? No seu e-book. Primeiro, começando pelo título. O que é que você vai fazer? Coloca o título. E agora você vai vir aqui no seu PLR. Vai copiar aqui. Copia isso aqui. Ctrl-C. Volta lá no Canva. Aqui nesse espaço. Ctrl-V. Pronto. Conteúdo. Está aqui. Posiciona bem. Ok. Agora, ó. Inserir subtítulo. Fez isso. Traz para aqui. Subtítulo. Vamos novamente lá no nosso PLR. E esse aqui é o subtítulo. Onde você vai copiar. Se você não tivesse colocado isso aqui em Word, não dava para copiar. Então, você vai fazer isso aqui. Copia. Ctrl-C. Ctrl-C aqui e lá. Ctrl-V. Aqui dentro você vai dar um Ctrl-V, que é colar. Feito isso, você vai ir organizando aqui aos pouquinhos. Traz aqui. Vou organizando aqui aos pouquinhos. Para ficar tudo dentro dos conformes. Aqui você vai alinhar, né? Coloca o alinhamento sempre aqui do lado esquerdo. Fez isso. O alinhamento está prontinho. Não deu para ver? Aumenta aqui o zoom. Aumenta o zoom. E aqui agora você vai fazer o seguinte. Traz aqui. Traz aqui. Pronto. É desse jeito aqui. Ah, ficou muito espaço. Você vai colocar aqui. Vai tirar um pouquinho desse espaço dele. Pronto. Está feito aqui. Tudo alinhado, está vendo? Conteúdo, tudo certinho. E aí, você vai fazer o seguinte. Próximo passo. Se você coloca aqui, adicionar página. Aparecer assim novamente, está vendo? Conteúdo em branco. Porém, eu quero que fique padrão. Vou vir aqui em duplicar a página. E aí, eu vou vir novamente lá. E vou fazer todo o processo de novo. Título. Vou vir aqui em título. Cntrl-C. Vou vir aqui, ó. E colar aqui dentro. Então, Cntrl-V. Vou colocar isso aqui. E aqui dentro do subtítulo. Você pode colocar essa partezinha aqui. Ou já colocar aqui dentro, ó. Vai ver do subtítulo. Você pega aqui, apaga. E vem direto para inserir pequeno texto. Fez isso. Inserir pequeno texto. Traz ele para aqui. E vem aqui, ó. E copia essa parte. Copia isso aqui. Cntrl-C. E Cntrl-V. Pronto. Fez isso. E alinha ele no canto esquerdo. Na verdade, é isso mesmo. Canto esquerdo. E vai deixando aqui bem bonitinho. Para ficar bem alinhadinho aqui, ó. Pronto. Vou colocar aqui, ó. Canto esquerdo. Pronto. E vai aqui dando uma ajeitada. Vai dando uma mexida nele aqui. Até ficar do jeito que você quer. Pronto. Pronto. Tudo direcionadozinho aqui. Ok. Eu vou fazer isso aqui com algumas outras páginas. E veja que já está ganhando forma. Olha só. Vou fazer isso aqui para não ficar muito demorado a aula. E trago aqui para vocês. Beleza? Vamos lá. Beleza. Está prontinho aqui, ó. Olha só. Coloquei algumas imagenzinhas aqui para não ficar muito pesada a leitura. Não deixa ficar muito pesado. Porque senão acaba que o leitor, ele não vai curtir. Não vai ler isso muito bem. E pode até pedir reembolso por conta disso. Não deixa muito pesado. Coloca algumas imagens para ficar bem bonitinho. Ilustrado. Feito isso, olha só. Você vai vir aqui, ó. Compartilhar. Você vai baixar agora. Vem em compartilhar. Depois disso, você vai vir aqui em baixar. E aqui em formato de arquivo, você sempre escolhe PDF para impressão. Fez isso. Agora é só clicar aqui em baixar. E vamos lá. E olha só como foi que ficou o nosso guia prático aqui. De como treinar o seu cachorro. Olha que massa isso aqui. Como ficou profissional. Está vendo só a diferença disso aqui. Olha só a diferença disso aqui. Para isso aqui, ó. Olha só a diferença. Qual dos dois que você acha que está profissional de verdade? Obviamente que é esse aqui. Quem que não compraria isso aqui, ó. Quem que não é amante de pets que não compraria isso aqui? Eu vou te falar que não perde a qualidade das imagens. Olha só que da hora isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Que massa. Então, é isso. Essa daqui é a aula. Para vocês diagramar o PDF de vocês. O PLR. E eu vou disponibilizar aqui. Mais de 5 mil PLRs para você. Assim que você assistir essa aula. Só é me chamar lá. E é isso. A aula de hoje foi essa. Espero que tenha gostado. E se inscreve no canal. Para mais aulas massa dessa daqui. E eu vou te mostrar como que você vai vender. Exatamente esses e-books aqui. Como emagrecimento. Como pet. Na prática eu vou te mostrar isso. Tá bom? Tamo junto. Até a próxima. E aí Obrigado.